E a trepanação, mano? Alguém quer fazer ainda, mano? Cara, vou te falar, eu tenho documentos fortes sobre isso, cara. Eu parei de pesquisar, mas quando eu... Eu tenho, mano. Deve estar desatualizado. Cara, eu achei, fui muito atrás. Você está desatualizado, porque é uma puta comunidade, né? Que fica caçando descoberto da emoção. É que eu não sei se teve mais coisas que fizeram, mas até a data que eu pesquisei, que é 2017, acho que três pessoas tinham feito trepanação, assim, que tinha uma documentação forte, tá vendo? Que botão, mano? Cara, aí que tá, mano. Não consegui nem achar nada objetivo, assim. É muito homúnculo, mesmo. É. Então é só fazendo pra saber. Só fazendo pra saber. Lifehack da vida real, assim. Mudou tudo, mano. Acho que esse mudou demais. Pior que eu... Claro. Eu faria, mano. Eu faria firme. Trepanação. Cara, eu não tenho nada a perder hoje em dia. Então acho que eu faria de boa. Só tem literalmente um canal muito famoso, cara. Perdi. Cara. Família, tá vendo? É, cara, é, cara. Eu tenho que ter que mentir tudo. Sem namorada. Cara, você tem tudo a perder. Cara, você tem namorada, você tem emprego, não tem um banco... Não, não tem um emprego, na verdade. Tem namorada, tem distopia, que... Ah, que emprego, né? Ainda tem... Ainda tem família, cara. Vai tomar no teu cu, porra. Quem tem a perder, sei lá, mano. É o... Giovanni Oris. Cara, exatamente. Tudo que você quer perder... Bora se conhecer o Giovanni, para se preparar. Para se convencer ele. Olha lá. O João falou, a gente aceitaria o TH, morrer pela ideia. É, exatamente, cara. Tudo que eu tenho a perder, eu conquistei. Não tem nada a perder, entendeu? Perdei. Essa é a minha mentalidade. É o meu Walter White, assim, né? Que só conquistou tudo por causa do câncer. É, cara, é meio isso. Só que eu não vou falar o que eu tenho, né? Porque seria... Deriva daria o plot. Não tem ódio da humanidade, hein? Não, não. Será? Será que eu tô... Será que eu tô careca agora, mano? Ódio ou ódio? Um dia, eu já não sabia. Essa é a possibilidade, né? Ninguém sabe o seu cabelo. Peraí, se tu perder o cabelo, tipo, realmente, faria muita loucura essa pessoa. Cara, se eu ficasse calvo, eu juro pra você que eu... Sem sacanagem. Não, falando sério. Qualquer doença terminal me faria pensar, agir de forma natural e tal, tentar superar. Calvície. Eu realmente iria tentar meter o maior louco possível do mundo porque eu ia ficar muito puto, cara. Caralho, cara, eu lembro. Eu lembro que faz com que eu tava na merda. O que me assombrou, mano, era isso. Falei, cara, eu posso ter tudo, perder tudo, mano. Mas a calvície, não. Pelo amor de... Porque eu recupero, mano. A sanidade a gente recupera, né? A gente sobrevive à sanidade. A insanidade. É, o financeiro, beleza. Eu trabalho num lixão, ele evoluiu, sei lá. Dou um jeito de subir. Agora a calvície... Rouba o banco. É, rouba o banco, irmão. Então, sei lá. Agora a calvície é foda. A calvície, gente. Isso aí, cara. Isso aí é um método louco mesmo. É, só era o... Nem o doutor da Suíça. É, porque é caro pra caralho essa porra. Nem é isso. Imagina, eu vou ficar, tipo, 20 anos calvo pra juntar dinheiro. Opa. Se besuntando com as melhores mitadas e mamadas esquizofrênicas do Cusil. Antes de continuar esse corte, tenho-lhe um recado pra você. Agora o Distopê é patrocinado pelo Opera GX. Simplesmente o melhor navegador do mundo. As vantagens são integração com a Twitch, com o YouTube, com o Discord. Irmão, tudo. Não perdendo uma notificação. Customização fodida de absurda. Modo negro para todos os sites. Controle de memória RAM pra jogar Roblox enquanto você escuta um Kanye West sem que seu PC exploda. Entre outras várias vantagens. Você ainda apoia o canal de forma totalmente gratuita. Basta baixar e instalar pelo link na descrição. No seu computador, celular, urna, vizinho. Tudo que tiver disponível, você pode colocar o Opera GX. 30 segundinhos. E você deixa de ser um Jeca, Blue Peel, Norm. E vira um Sigma com cara de pedra. É isso. Bom corte. E Léo? Pra aí ter chance de... Cabelo de boneca. É, cabelo de boneca. Ela pode ficar com o Igor 3K, né? Um cabelo meio Léo ali. E peruca, cara. Tem umas perucas da hora hoje em dia, cara. É, sim. Pode ser peruca também. E já tem umas perucas iradas. Se as preces fora dele, já é de ver em quem isso aconteceu. Saiu de mim e foi para tudo, né? Caraca. Pô, mas a vida, ela é... A vida, ela foi... Deus sonhou bem comigo, tá ligado? Até nos pesadelos ele colocava uma luta. Quase matou esse reano, mas falou, pô... Dá uma segunda chance. É, então. Ele veio certo por minha sorte. Os pesadelos foram... Você e tua mira quase morreram, mano. Caralho. É. Verdade, né? Cara, a morte está solta, hein, galera. Toma cuidado aí. Minha máscara caiu ali, tá? Foi o momento que minha máscara caiu mesmo. Aí tu falou, cara, a vida é uma mesma, é uma só, hein? Pô, não, você não tem ideia, cara, do que tu tá numa pessoa... Imagina, eu tô num carro, uma das pessoas que você mais ama, e ela... Tipo, travando, assim, o corpo, tá ligado? Porque o coração... Ela travou a dona do Zap. Travou o Zap. E aí, e tipo, quando a vespe é o braço, meio que mais duro, assim, e ela dizem que vai morrer... Cara, não tem o braço, né? É uma coisa muito... Nossa, foi uma experiência bem merda. Ah! Ainda bem que deu tudo certo. Não é igual que eu passei por isso, não. É, eu não queira. Eu já passei, minha mãe tá no mal, aí, tipo... Mas ela não chegou a ficar inconsciente, ela ficou, tipo, mal mesmo. Aí, tipo, a gente ligou pro médico, e aí chegou lá no médico, e ela... Ela tava com uma parada na... Nem lembro onde que era. Na barriga, acho que era nas costas. Se ela não fosse, tipo, sei lá, em uma hora e meia, ela morria. Aí, tipo, ela tava, tipo, só com dor. Não sabia que era. Ainda bem que a gente foi. É do Creeping City? Pior que eu não sei, não, mano. Eu sei que, tipo... Ela... Que eu não fui. Foi porque... Eu odeio hospital. Vai... Ah, tá. E é muito súbito, cara. Foi uma coisa muito bizarra. Eu tava em live aqui. Aí, eu tô vendo a... Uma... Ofegante, assim, assim. Eu falei, caralho, que porra é essa? Eu falei, rapaz, ó, gente, já volto. Aí, eu olhei pra trás, porque ela tava no chão. Respirando mal. Aí, eu... Caralho. Chamei os meus pais. Na hora, eu pudei ir pro meu hospital, tá ligado. Eu olhei pra fechar lá. Eu falei, mano, não dá pra gente ligar essa porra, não. Aí, enquanto eu pegava a minha identidade, eu tentei avisar aqui pra... Pra assumir. E... Foi. Acho que foi sinistro. O mais macabro foi essa live ligada, assim. Sem ninguém. É... Ah, mas aí, eu não ia fazer... Pô, eu não ia falar... Peraí, segura um pouco aí a ronda que eu vou te ligar live aqui. Peraí, peraí. Adiação board aí. Adiação board. Aí, que eu diga o PC aqui. New game, mano. Tô ligado? Pô, Vitinho, se você passou por isso... Até o diabo sofre, mano. Até o diabo sofre. Tchau, tchau.